Ao final do dia, comecei a sentir-me a desfalecer, tive ainda tempo de chegar junto da minha mulher e nessa altura desmeiei. O meu filho nem conseguia mexer no telefone, mas lá conseguiram-me telefonar para o INEM, que rapidamente apareceram em casa, num instante, eu nem dei pelo tempo que foi, mas foi um instante. Deitei-me num sofá, me diram uma tensão, foi uma quebra de tensão, como depois veio a confirmar no hospital. Neste momento, e passado este susto, eu tenho a agradecer realmente não só a quem nos atendeu, quem entendeu o meu filho telefonicamente, à equipa do INEM, que está do outro lado da linha, como a equipa que se deslocou a minha casa, que de facto, e como disse há pouco, desde o momento em que eles ali entraram e o apoio todo que me deram e a conversa toda que tiveram comigo e com a minha família, de facto eu senti-me renascido, senti-me que estava melhor e que estava pelo menos apoiado e enaltecer todo o trabalho das equipas do INEM. Música